Fala meus queridos, e pois é, ontem eu acho que tivemos a maior trollagem do ano, talvez. É, a Sony trollou todo mundo, embora o evento da Sony tenha sido algo que foi bom e muita gente ficou falando sobre... Só um minutinho que eu esqueci de um convidado aqui no vídeo. Pronto, agora tá tudo certo. Bem, embora o evento do Playstation tenha feito bastante alvoroço, é sério, nas redes sociais eu já não tava aguentando mais. Porque eu já sabia do preço do PS5, eu já tinha visto o preço do PS5 no Brasil, e toda hora aparecia o post da mesma coisa. Preço do PS5, preço do PS5, eu não tava aguentando mais. Mas, enfim, o evento realmente deu uma parada na internet, foram mostrados jogos bons, principalmente pra mim os maiores destaques foram Demon's Souls e God of War. Mas, um que guardou meu coração bastante foi o jogo do Harry Potter, eu achei bem da hora. Enfim, o evento da Sony foi ok, foi legal, os preços foram revelados, os preços no Brasil foram revelados. Foi R$4.500 a versão sem o leitor de Blu-ray e R$5.000 a versão com o leitor de Blu-ray. O que, pra quem tava esperando um preço muito alto como eu, entre R$6.000 a R$8.000, foi meio que um alívio, tá ligado? Embora isso não seja barato, eu fiquei meio aliviado, realmente, porque eu tava esperando muito mais. Quando você tá esperando uma parada ruim, assim, muito, e ela não vem tão ruim, você começa a achar que é bom. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o preço do PS5. Porque eu não imaginava que chegaria nem na casa dos R$4.000, porque o PS4 chegou nos R$4.000. E olha o dólar naquela época, a situação naquela época. E foi meio legal, tá ligado? Chegar pra esse preço, entre aspas, né? A gente podia estar numa situação bem melhor se não fosse esses salafrais malditos, esses políticos. Mas, né, melhor do que se chegasse pelo R$6.000, R$7.000. E o jogo também, Demon's Souls, foi anunciado. E, além dos seus gráficos belíssimos, que a gente comentou aqui no canal, né? Eu fiz um vídeo ontem mostrando a gameplay, comentando um pouquinho, e mostrando a minha reação. Porém, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e que talvez tenha dado muito o que falar, foi uma mensagem que aparece ali, depois do Demon's Souls. Aparece a fotinha do Playstation, aparece o logo do Demon's Souls. E, né, uma das coisas ali embaixo que mostrava era que ele é exclusivo temporariamente nos consoles. E também está indo pro PC. Né, isso daí foi meio impactante. Foi, tipo, muito louco ver isso. Eu começo a Sony lançar um jogo que, se eu não me engano, acho que é o Bloodborne, o Demon's Souls, é todo direito dela. Ela que escolhe onde vai sair ou não. E a Sony decidir lançar, e que tudo indicava pelo texto ali, junto no lançamento do PS5 pro PC, foi algo, tipo, louco demais. Eu falei, pô, que louco, né? Mas, tipo, tava escrito lá no bagulho. Não era mentira, não era rumor. Era algo realmente concretizado. Porém, né, todos fomos trollados e enganados pela Sony. Porque ela chegou ontem, né, e desmentiu. Falando que, não, meus amigos. Aquilo ali foi um erro humano, não era pra aquela legenda estar ali. E o Demon's Souls é único, exclusivamente, do PlayStation 5. O que é muito triste, velho. Eu já falei aqui, eu prefiro que os jogos que eu gosto cheguem no máximo de plataforma possível. Quanto mais gente poder jogar, melhor. Eu sempre fui adepto a isso. E um dos motivos é que eu poderia esperar um pouquinho mais, pra poder ver ali se o preço do PS4 vai baixar, como que vai estar no mercado cinza. Pra poder comprar, o PS5, desculpa. Pra poder comprar, né, e trazer as novidades do PS5 aqui no canal. E aí, o Demon's Souls já poderia jogar no lançamento no PC. Eu já tenho o PC aqui. Então, eu tinha ficado muito feliz por causa disso. Porém, né, fui trollado. Agora, eu vou ter que comprar o PS5 logo no lançamento. Porque eu vou trazer gameplay, vou trazer conteúdo de Demon's Souls pra mim. Inclusive, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o PS5 e o Xbox. E qual eu realmente vou escolher. Embora eu já tinha dado um pouquinho de spoiler, né. Então, eu tinha ficado muito animado com essa notícia. Que ele ia sair pro PC. E provavelmente até Epic Games. Tava chutando ainda que seria Epic Games. Eu tava sonhando longe, né. E aí, chegou essa notícia ali que deu um banho de água fria. E todo mundo que tava feliz com isso aqui. E, porém, existe a galera aí otimista. Existe muita gente que tá otimista com isso. E falando que a Sony decidiu tirar. Inclusive, o trailer que tava mostrando esse texto. Ele foi removido do ar pela Sony, tá. A Sony decidiu retirar. Porque tava dando muito alvoroço, tá. Porque começou um ponto que já tava tendo mais notícias sobre o Demon's Souls chegar no PC. Do que a notícia de outras coisas do evento. Ou as notícias do próprio Demon's Souls, tá ligado. Então, começou a chegar num nível muito alto. Bem, eu não gosto de dar esperanças falsas a ninguém. Mas a gente pode tentar pensar de uma forma otimista. A Sony pode ter tirado. Porque deu muito barulho além do que ela imaginava. Ou que ela iria anunciar isso depois. E que vai vir depois pro PC. E que não era pra mostrar isso agora. Talvez no futuro. Mas agora não. E é isso que muita gente otimista está pensando, né. Parece que já aconteceu algo semelhante com Death Stranding. Eu tentei procurar matéria. Realmente eu não achei. Mas eu vi alguém comentar. Alguém postar. Que Death Stranding também. A Sony parece que falou alguma coisa assim. Que não iria pro PC. Ou não teria pro PC. E o jogo veio pro PC. Então, eu não sei se ela anunciou. Acho que ela anunciou que não era só exclusivo do PS4. Depois ela anunciou que era exclusivo do PS4. Foi alguma coisa do tipo. Então, a Sony tirou o bagulhinho aí do Demon's Souls. Então, inicialmente, só PS5. Infelizmente, nada de PC. Também falava que era exclusivo de consoles. O que teve gente que achou que poderia ser PS4. E pode ser. Eu cheguei a pensar no Xbox. Não sei se aconteceria isso. Se tem chances disso acontecer. O que pode ser até meio surreal. Mas também, eu acho que seria muito legal. Muito legal. Então, não. A Sony trollou. Não vamos ter Demon's Souls no PC. Pelo menos, nada oficial ainda. A não ser que tenha vazamentos futuros. E, por último, eu só quero falar um pouquinho sobre o preço que vai vir de Demon's Souls. Né, meus jovens? O Demon's Souls vai vir por apenas 350 reais. É, essa daí é a faixa de preços novos que teremos dos jogos de PS5. Então, além de você suar a camisa para comprar o videogame. Você vai suar para comprar os jogos também. O que eu já falo aqui, cara. Agora, dependendo, não vale nem a pena pegar o jogo, o console no lançamento. Porque se você não tiver como manter os jogos de lançamento. Você vai deixar ele lá encostado até começar a entrar as promoções do PS5. Isso vai demorar. Então, eu acho que eu esperaria um ano, tá ligado? Para comprar. Mas é esse agora o preço. 350 reais. E o Demon's Souls vai vir por esse preço. Porque parece que agora aumentou por 70 dólares os jogos. Vamos pelo menos torcer que esse 70 dólares agora diminua um pouquinho a ganância de algumas empresas, né? Porque agora aumentou 10 dólares para todo mundo comprar o bagulho. Talvez, talvez menos microtransação possa vir, né? É, não sei. Eu gosto de tentar pesar um pouquinho positivo. Embora que eu acho que as coisas não vão ser, às vezes, como planejado. Mas, enfim, esse aqui é o que vai acontecer. O Bloodborne, o Demon's Souls vai sair dia 12 de novembro. Em alguns países seletos. E nos países menos legais e mais bostinhas, tipo o nosso, vai sair dia 19. Uma semana depois, mais ou menos. Então, dia 19, se eu tiver já com o PS5 em mãos, teremos joguito. Teremos Demon's Souls. Embora a internet já vai estar cheia de Demon's Souls dos gringos. A gente espera. A gente vai com calma, né? Então, talvez faça gameplay. Eu não sei como é que vai ser ainda. Mas, vamos esperar ansiosamente. Esse aqui é o recado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal. Beijo, abraço e fui.